Então gente, a gente tem mais duas quantidades agora que vão fazer uma performance incrível pra gente. Vamos lá, fala a parte da história de vocês aí. Então, a gente sempre teve talento, vocês consideram sensacional, incrível. A gente sempre teve um vergonha, e a gente sempre considera ruim. E aí quando a gente viu o programa, a gente viu as oportunidades, nós vamos dar talento, e é isso aí, espero que vocês gostem. Olha aí, tem coisa boa por aí, gente. Fica de olho. Vai chegar lá. Eu tô aqui com a minha amiga, que é igual que eu só senti a régua. Qual a saúde desse povo? Pronto, mais um minutinho. Vou sentar no régua, e a pessoa já está voltando para o seu lugar. Mas, a maioria de vocês, tem que fazer a falsinha? Fala! E com a voz e o dom de Deus, eu canto esse robô para adorar e te mostrar tudo o que ele for. Eu sou um filho no dia, eu sou a bola da... E gente, foi um sucesso a apresentação de vocês, a gente está no canal agora. A gente está muito feliz, né? A gente está muito feliz. A gente está... Tem família. Você não vem pegar pra gente, não. Tem certeza que vocês vão fazer muito sucesso na apresentação de vocês. Pode ser até mais pra mim. Tchau, tchau.